Fala galera, tudo bem? Nós somos Upmoto.com.br Essa aqui é a bota exclusiva da Upmoto, cano alto, solado, tratorado aí Deixa você 4 centímetros mais alto, refletivo no calcanhar e na lateral Ela é impermeável, a abertura dela é lateral Aqui é a membrana que deixa ela impermeável, bem confortável Proteção no passador de marcha, proteção no peito do pé, proteção na canela Alta, aqui é onde você vai pegar a tua batata da perna, ela é mais macia Aqui no calcanhar é macio também Uma bota super resistente, ideal para quem quer proteção com impermeabilidade Tanto para o dia a dia, como para viagens Quem trabalha com moto, precisa de uma coisa que protege mais, essa é a bota Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com valores O preço é especial para o pagamento no Pix, tem um descontaço Qualquer dúvida, pode vir direto na loja que é Rua Pamplona 932 E nosso WhatsApp é 011-998-067042, beleza? Solado é antiderrapante Tem um saltinho que eu te falei aí, deixa ela um pouquinho maior E ela tem um visual legal Dá para jogar a calça por cima Se tiver uma calça com boca larga aí, cobre tudo Fica só essa parte para baixo Eu recomendo que vocês venham experimentar Agora quem já comprou e já conhece, pode comprar Na abertura lateral O couro É um couro hidrofugado Que garante a impermeabilidade do produto Proteção e estilo é aqui Valeu? Galera, segue a gente Deixa um like no vídeo aí Qualquer dúvida é só chamar Valeu? Tchau, tchau!